Olá querido, olá amigo, olá você de perto, olá você que nos acompanha aí no canal no YouTube Palavra de Esperança. Você que não conhece o canal, depois você clica lá, Palavra de Esperança de Samuel Bandeira, e se inscreve e deixa lá o seu joinha, o seu like, porque isso é importante para o fortalecimento do canal. Tá bom, querido? Isso é muito fundamental, para que as pessoas também possam se alcançar pela Palavra de Deus, tá bom? Eu falo aqui diretamente de Lisboa, Portugal, agora são 4 horas e 35 minutos, temperatura aqui de 19 graus, tá chegando o autônomo, tá chegando o fiozinho, isso é muito bom, mas eu quero aqui deixar uma palavra ao seu coração, tá bom? Aqui no livro de Salmo, no verso 118, no versículo de número 5, diz assim, ó, Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, amém? Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. Ou seja, em meio à tribulação, eu ouvi o Senhor e o Senhor me deu folga. Ou seja, essa folga que ele tá dizendo aqui, é plenitude de paz, essa folga que ele tá querendo explicar aqui, é benevolência, é a graça, é a bênção de Deus. Ou seja, Deus, ele sempre faz isso, quando você tá desesperado, quando você precisa de uma boa palavra, é só você clamar a Deus, talvez você tá aí assim, a situação tá tão difícil, tá caótica, você olha pra um lado, olha pro outro, não vê a solução, não tem força nem sequer de buscar a Deus. É nesse momento que você tem que clamar a Deus, nesse momento que você tem que buscar a presença de Deus, invocar o Senhor, assim Deus vai te abençoar e te fortalecer. Não desanime, meu irmão, se fortaleça no Senhor, busca a força dEle, também você tá aí desmotivado, pra baixo, né, porque não consegue nem dormir, nem se alimentar, uma depressão profunda, uma angústia, uma tristeza, uma vontade até sequer de matar, né. Muitas pessoas tão se matando, se suicidando aí, tirando a própria vida, porque já não tem paz mais. Mas a única paz é na palavra, Deus tá falando assim, na tribulação, na angústia, na diversidade, invoca a Deus, é só Deus que pode te ajudar. Deus te abençoa, querido, Deus te dá força, em nome do Senhor Jesus, e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço, em nome de Jesus.